Morale, morale, mamá, morale Superaram barreiras, venceram desafios típicos da formação Esta segunda-feira Música O número para onde ligou não se encontra disponível O número para onde ligou o telefone Deixa eu mandar um mensagem Alô amor, tu é servo de Matalana agora Até já sou comandante Tu é o fundo da tua casa, eu vim te buscar agora, amigo Música 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 Música